Bendito e louvado seja, meu senhor São João Batista, Prometeu a salvação, a quem sua louça assista, Prometeu a salvação, a quem sua louça assista, Senhor São João Batista, batizou-se no Jordão, Trouxe o nome de José, e batizou-se no Jordão, Batizou-se no Jordão, o que nome tão galante, As estrelas lá do céu, o que estrela tão brilhante, As estrelas lá do céu brilhar, foi Jesus quem ornou, Para iluminar o seu mundo, com prazer lhe deixou, Oferecesse bendito ao Senhor que está na cruz, Tio São João Batista, ele é filho de Jesus, Ele é filho de Jesus, e sobrinho de Maria. Quando a reza é pequena de São João Batista? Terminou a ladainha de São João, São João Batista, Agora, minha gente, vocês, assina no canal, E assina no sininho, aperta na mãozinha, E não esqueça de deixar o like, viu? Se inscreva no canal, curte e compartilha. E tchau, obrigado. E tchau, obrigado.